Eita, meu povo, que tudo, hein? A Camilinha e o Andinho ganhou uma cesta nova. E adivinha quem foi buscar? O Té. É isso mesmo. Mas quando chegou lá, ele disse que não iria fazer o que ele fez naquela cesta. E fez do mesmo jeito, jogou no chão. Eita, é babado, vi. Dessa vez o Ítalo não aprovou nada disso. E em seguida, todo mundo queria pegar os doces que estavam na cesta e o Ítalo não deixou. Dividiu certinho, a Camilinha deu pra quem ela queria. E olha só, hein? O Euro pediu desculpa, a Camilinha e o Andinho. Eita, gente. E nesse vídeo teve uma pequena indireta. Vocês vão ver. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. A gente se empolgou pra soltar esse clipe. Ninguém comeu nada. Tamo todo mundo aqui só vegetando. Vamos comer agora e não vamos comer fora, né? Pra comemorar esse clipe. Pra comemorar esse 1 milhão já já. Vamos tirar 0 e 1 no campo, vai? 0 e 1. Eu sabia que eu não vencei. Foi sim. Meu Deus. Então deixa eu tirar minhas coisas. Eu botei minhas coisas ali, acho que eu ia conhecer a primeira. Botei tudo no meu negócio. Tá vendo? A véssada é como cru. 0 e 1. Segunda. Impa. Deu novo aí, pô. Deu novo. Que que a véssada toma flecha? Não diga que é reclamação, não. Que? Não diga que é reclamar. Uma cesta. Vou deixar que eu vou buscar agora, viu? Tá bom. Não pergunte pra quem é, meu amor. Você vai buscar a cesta sem saber quem é você, não. Ok, tá bom. Onde você vai buscar? Vamos buscar a cestinha, né? Muito boa. Deve ser dos meninos de novo, né? Dos meninos. É não. É melhor, Andinho, buscar a cesta. Não, eu vou. Vale buscar a cesta, Andinho? Você sabe que você já sabe. Foi ver chegar a primeiro dano. Outra cesta. Ei, tá bom. Não, para. Ele vai de... Ei. Deixa ele buscar. Deixa ele buscar. Mandaram uma cesta esses dias. Descobriram o endereço daqui. Mandaram uma cesta. Não sei como foi que fizeram isso. Aí mandaram uma cesta pra esse rapaz, esse abençoado, pra Camilinha. Você tem que dizer se quer Camilinha, seja Camilinha ou Camilona? Que eu não tô pronto pra ela ser a Camilona ainda, não. Pra mim ela vai ser sempre a Camilinha. Aí mandaram uma cesta romântica, aquela abençoada ali. E o outro abençoado que foi buscar, tacaram a tesoura na cesta. Acabaram com a cesta. Aí mandaram o outro a cesta. Quem foi buscar a cesta? Ou seja, vão acabar com a outra cesta. Tamo na espera da cesta, né? Se a cesta chegar. O que eu tô falando? De a cesta. De a cesta. De a cesta. Espera aí. Vocês acham que eu vou rasgar? Não. Se quiser um bapapá todo por causa de uma cesta, mas não vou rasgar não. Toma. Ô, Té. Ai, senhor. Sabe o que eu fizeram? Fiquei caso tanto eu, caso de uma cestinha. Sabe o que foi que eu fiz? Dizade veio, foi minha conta. Eu tenho paciente pra tá ler no modo lorota nada. Foi, Dizade veio a conta dele. Vou continuar falando de novo, se eu quiser. Vini pode ser assim, não. Não tem conversinha aí. Não, não, amor. Não tem conversinha, não. Parou. Tá inteira. Parou. Tá inteira. Parou, amor. Parou. 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 Deixa eu te enfeitar. Mandaram com carinho. Bota dois filhos nas cor que o povo manda, não. E se você ficar falando mais coisa, eu vou quebrar a cara deles dois. Ah, eu sei. Deixa eu ver os docinhos. Não, gente. Não viajou ainda, não? O que foi isso? Vocês quer doce, vocês? Ah, vocês quer doce. Olha, gente, doce. Oi, gente. Eu não peguei a roupa. Ai, olha o Zucic. Que coisa fofa, o Zucic. Meu Deus. Tchau, filha. Eu acho que ó, Zucic. Sem carinha. Vou recuperar. Entra no quarto. Recuperei os doces. Entra no quarto. E os doces? Ah, deu só um. Peraí. Vá daí. Vem lá, gente. Em nome do Jesus. Não, as fotos não. De novo, não. De novo, não. Dá um doce, Camila. Um doce. Meu Deus. Só uma foto. Kathleen. Que menina é essa? Quis fotos? Seu homens, Kathleen. Camila, dá um doce. É porque você está deixando também a Kathleen de lado agora. Não estou. Ela é da única por você. Camila, me dá um beijo. Me dá um beijo, Camila. Ela vai dar, ela vai dar. Entra no rádio e me tirou. Ela falou o que? Eu fico atrás. Direto. Tudo bem? Dá um doce. Espero que sim. Bom, nós vamos mudar outra ceixa para a Camilinha Adin. Pelo menos... Obrigada, meu amor, pelo carinho. Eu realmente espero que vocês não façam o que fizeram a outra. Obrigada, Camila. Joga o show. Joga o show. Té, por favor. Não faça isso, não. Não tem história que é seguidor, que é nada não. Meu amor, está me afrontando. Pode ser minha mãe, pode ser o Papa, que eu vou fazer a mesma coisa. Só mais um pedacinho, ó. Que delícia. Meu Deus do céu. Picadinhas. Não estou aqui para ele não pegar seu cinho, não, viu? Do cinho? Ah, eu queria ver. Vai ficar aqui na porta. Ah, eu queria ver. Ela vai dar. O que é que isso aqui foi? Deu? O tadeirinho já, esse casal, que eu não estou... Meu Deus! Pera, estou aqui fazendo a escolta. Recuperei os doces, recuperei as coisas. E está aqui, ó. Era para daninha isso aqui, ó. É de daninha. Para casa. Cadê o meu? Cadê o meu? Mais um, Camila. Mais um. Pronto, o que é melhor que eu tenho que dar já foi. Eu não me tremei, não. Vamos esconder as coisas aqui. Ó, meu amor, vem aqui, tem menino de força comigo, não, porque aqui é barquinhete, viu? Rocha. Quer doce? Quer não, gosto não. Choconhete, não. Só as vezes que eu faço de panela. Escondem essas coisas, em nome de Jesus. É rojão aqui em casa. Oi. Deixa eu entrar. Ih. Por comida, tu muda, né? É, tu, a Camila falou que ia me dar, se eu ganhasse outra cesta. Sai, sai. Sai, peraí, 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 peraí. Eu comi do doce, peça desculpa. Os dois. Desculpa, Camila. Desculpa. Desculpa, Di. Desculpa. É porque eu gosto muito dele, um filho, eu não consigo ver. Ai, depois que machuca, ela fica chorando. Mas não estão namorando. Nós confesso, tu quer doce? Eu quero doce. E Camila, só. Tu não quero, não. Nós confesso, eu não quero. Não, você tá querendo me convencer. Não, vai me achipar eles. Não, eu quero saber como é que vai ser. Conta. Filha, vai-se embora. Pode dar um recadinho pra galerinha dos municípios. Dá logo spoiler, arregaça. Brega Funk. Mas eu tô tendo pra dizer a vocês, que se preparem, tá? Que vai ter lá em Recife, o maior evento de Brega Funk. Qual o valor? Segunda edição. 70 mil pro grupo. Eita! Então se preparem todos. E lembrando, tá? Ela é jurada de novo, querendo gordão. Também estarei, com certeza. Até Recife. Vai ser babado? Vai ser babado. Tu vai convidar o pessoal de Recife, claro, né? Eu vou fazer assim. Como eu não sou, né? Que eu não tenho os contatos lá. Eu não sei quem vocês querem chamar. Eu vou deixar cada jurado como responsável por cinco convites. Com open bar. Com open food. E que não tem direito? Só não tem direito a celular, que tu sabe, né? As monas e tons aos bof. Que eu quero ir na mesma mesa. Fechou. Muito obriga Funk. 70 mil. Vai lembrando. 70 mil pro melhor grupo. Então os grupos já vão se preparando pra quando eu sei assim. Posto o vídeo. Só posto o vídeo. E a galera aí que já sabe como é que funciona o babado. Até 15 pessoas envolvendo tudo. Tudo organiza tudo. Mas só pode até 15 pessoas, tá? E dessa vez, como a gente viu que precisa de pessoas pra montar, pra desmontar e fazer as coisas. 15 pessoas mais 3 pessoas de produção. Tá? A gente vai estipular de novo um valor pra ajudar nos custos. Eu tô muito triste porque eu dei um valor, tipo, simbólico pra galera. E tinha a galera que era daqui da região que não investiu em roupa. Não sei o que fizeram. Mas o valor que eu vou estipular pra todos os grupos é pra investir em roupa. É pra ajudar com locomoção. Porque tem grupos que não são de Recife, no caso, né? Vai ter grupo de Fortaleza, do Brasil todinho. Mas já vão montando as coreografias de vocês. O espetáculo, o show de vocês. E lembrando, até 8 minutos de apresentação. Pra também não ficar muito exaustivo. E a gente conseguir aproveitar a festa. Porque vai ter festa, vai ter banda, vai ter tudo. Vai ser babado o próximo evento, viu? Minha gente, ó. E presta atenção. Vão organizando aí e ensaiando. Eu vou dizer as datas pra postar o vídeo. Não vão postando o vídeo agora, não. Organiza. Faz a coreografia direitinho. Faz acontecer. Sejam criativos nos vídeos, minha gente. Não só bota a roupa e vai dançar. Ah, vai me escolher. Não. Sejam criativos nos vídeos. Tenta chamar a atenção mesmo. Pro vídeo chegar até aqui e dizer assim. Não tem como. Dá errado. O meu vídeo vai ser escolhido. Tá? A gente vai definir quantos grupos vão ser. Mas vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. E já vão ensaiando o espetáculo de vocês. Até oito minutos. Pra não ficar muito exaustivo. Porque tem os solos. Vai ter bando dessa vez. Vai ter umas coisinhas que a gente não pode falar agora. Mas vai ser incrível. E vai ser em Recife. E vai ser em setembro. No comecinho de setembro. Tamo só alinhando pra bater o martelo na data. Mas vai ser em Recife. Comecinho de setembro. O prêmio 70 mil. E vocês já podem começar a ensaiar. Tá? Quando eu disser assim. A semana de postar o vídeo é essa. Aí vocês tacam o vídeo no feed. Faz esse vídeo chegar até a gente. E os individuais vai ser 15 mil agora. Os solos. Já vão ensaiando também. Vai ser babá. Pra quem não assistiu ontem. A gente tá chegando aqui agora. Eu tava na noitada. Na domingueira aí. Ontem teve o nosso evento aqui de brega funk. O maior evento de brega funk. Até chegar meu próximo. Porque aí vai ser o maior. O que eu fizer é o outro. E esse fica pra trás um pouquinho. Porque o próximo eu quero aperfeiçoar mais. Eu quero que seja mais incrível. E cada vez eu vou estar elevando o máximo que eu puder. E aí todos os jurados que vieram. Eu dei toda a assistência do mundo. Porque eu acho importante, minha gente. A gente valorizar de onde a gente veio. E eu era um dançarino também. Hoje eu mostro minha vida aqui. Escancado. Todo mostro aqui sem filtro. Mostro como é. Meu filho mal criado do jeito em que há aqui. Mas antes eu comecei dançando. Na aula em academia. Antes de eu ser babá. Balconista. Garçom. Costureiro. Tudo que eu já disse a vocês. E eu vou dizendo aqui a vocês. O que eu já fui na minha vida. Depois eu me encontrei dançando. Que foi minha terapia. Junto com mostrar minha vida aqui pra vocês. E tô aqui com vocês. E aí eu fiz o pagamento de todos os jurados. Porque ninguém fez questão de valor. Mas eu fiz questão de pagar. Mas agora deixa eu agradecer a vocês que estão postando. A meus carregadinhos. As páginas também. Que eu vi que muita página que tá começando agora. Estão postando o nosso clipe. Assim que eu estiver vendo todas as páginas aqui. Que eu vou repostar algumas agora. Eu vou estar repostando vocês. Porque é dos menores que crescem os maiores. Que fazem os maiores. É dos maiores que surgem dos menores. Então a gente nunca foi. Então hoje amor. Se vem, vem. Assoma. Se não vem também a gente já tem. Porque a gente é desses. Entendeu? E eu tô muito feliz. Muito obrigado pela força que vocês me dão. Primeiramente agradecer a Deus. Depois a vocês. E depois essa união toda que a gente faz acontecer sempre. Meu Deus. Somos mais de um. Meu Deus. Isso é surreal. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscrevam. Ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo.